Olá pessoal, bem-vindos ao quadro. Nesta aula nós vamos falar sobre a titulação, que é uma forma de expressar a concentração, também conhecida como título ou fração em massa. A titulação é representada pela letra T e ela nos indica a quantidade em massa de soluto, que a partir de agora eu vou chamar de M1, que está presente na quantidade em massa total da solução, que eu vou chamar de M, sendo que M é igual a M1, que é a massa do soluto, mais M2, que é a massa do solvente. Vamos imaginar um exemplo. Imagine que em certa solução nós tenhamos 10 gramas de NaCl dissolvidos em 90 gramas de H2O. A massa total da solução será igual a 100 gramas. 100 gramas é igual a soma da massa do soluto mais a soma da massa do solvente. Neste caso, o título que depende da quantidade de massa de soluto sobre a massa total da solução, seria igual a 0,1, que é 10 dividido por 100. Notem que o título não possui unidade, ele é representado apenas por um número, Sendo que o título deverá ser menor que 1 e maior que 0. Caso a gente utilize o título em porcentagem ou percentual, ele será menor que 100 e maior que 0. A titulação percentual é muito utilizada. Um exemplo de solução comum para nós que utiliza a titulação como informação da concentração é o soro fisiológico 0,9%. Este dado nos indica que na solução do soro existem 0,9 gramas de sal de NaCl dissolvidos em 100 gramas de solução, sendo que a solução é o próprio soro. Nós podemos ainda relacionar o título, que é a massa do soluto sobre a massa da solução, com a concentração, que é igual a massa do soluto que está dissolvida no volume total da solução. Nós podemos determinar a razão entre a concentração e o título. Essa razão será igual a M1 sobre V, que é a concentração, vezes M sobre M1, que é a fração do título invertida. Simplificando M1 com M1, nós temos que a razão entre a concentração e o título é igual a massa da solução sobre o volume total da solução. Nós já vimos anteriormente que a razão entre a massa da solução e o volume da solução é igual a densidade. Portanto, a razão entre a concentração e o título é igual a densidade. Sendo assim, nós podemos escrever que a concentração de uma solução é igual a densidade vezes o título da mesma solução. Nós ainda podemos determinar o título em volume, também conhecido como porcentagem volumétrica. Um exemplo prático que utiliza a porcentagem volumétrica é o álcool 96%. Este dado nos indica que na solução do álcool comum 96% da composição é de álcool etílico e 4% da composição é de água. Bom pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Na próxima aula nós vamos resolver um exercício para vocês aplicarem melhor o que nós vimos nesta aula. Não percam! Não percam! Não percam! Obrigado.